Uma salva de palmas a Jesus, a fonte da vida, a fonte da água viva. Minha herança vem de ti, abundância em mim, eu sei, ao teu lado encontrei, meu Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vim pra receber, bênção sobre mim, sou teu filho, estou a mim, minha herança vem de ti, abundância em mim, eu sei. Por aí, ao teu lado encontrei, meu Senhor, meu Deus, vim pra receber, bem-vindos서 venceram. Fique por favor, segura, segura atenção, filho, você que está em casa, quantos elementos nós tivemos hoje? Nós falávamos da importância da água na natureza, na nossa constituição metabólica, quanto mais precisamos de Jesus? falávamos, e aqui queremos trazer Santa Mônica, Santa Mônica, ajude-nos a pedir a Jesus, a fonte da felicidade, Santo Agostinho, levai-nos a verdadeira conversão, eu queria que cada um se colocasse, eu preciso de conversão, eu preciso de conversão, mas peço Jesus, a conversão daqueles que se afastaram de Ti, Jesus seja fonte de água viva, a descedentar, a trazer paz, consolo, refrigério em nossas almas, Senhor, que aqueles que rezam, intercedem, não desistam, como Santa Mônica não desistiu, que aqueles que estão nos caminhos perdidos, voltem para casa, meu Senhor, meu Deus, meu Rei, Ele é a fonte da água viva, é ou não é? Então diga, Jesus, meu Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Senhor, meu Deus, meu Rei, uma salva de palmas a Jesus, e agora, nada vai me separar do Teu amor, Jesus, nada, nada vai me separar, quem já encontrou, quem já encontrou a fonte da água viva, quem já encontrou a água cristalina, nunca mais se afasta de Deus, Senhor Jesus, nos abençoe, Ah, Senhor Jesus, eu quero que você faça um propósito hoje, Senhor, nas minhas aridezes eu irei a Ti, eu beberei desta fonte, eu buscarei em Ti, Senhor, a salvação da minha vida e da minha alma, nós vamos receber a bênção, cada um levantando a sua mão e dizendo, nada vai me separar, nada vai me separar, do Teu amor, Dago Soares, que Deus abençoe o Seu ministério, obrigado por ter vindo, do Rede Vida Evangeliza, eu quero dizer a todos que estão em casa, se uma gota do sangue, da água viva que é Jesus, cair em você, tudo muda, peça isso, nada vai me separar, do Teu amor, nada vai me separar, nada vai me separar, do Teu amor, do Teu amor, do Teu amor, porque Tu, Senhor, primeiro me amou, porque Tu, Senhor, primeiro me amou, receba essa douta do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro me amou, sim, sim, Senhor, entrando nos lares, nas casas, entrando nos casas, Senhor, abençoado, amado meu, tomo ao que é Teu, amado meu, quero viver só pra te amar, fonte de água viva, Jesus, tomo ao que é Teu, amado meu, nós amos, a bênção de Jesus, mas eu ainda quero insistir, que você dê dessa água benta, que lembra Jesus, a fonte da água viva, não é uma coisa estranha, é um desdobramento de Jesus Cristo, aqui a presença real, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, o seu bem e o sacramento, adoremos neste altar, os antigos pensamentos, eu ouro o Seu lugar, venha a fé por suplemento, os sentidos completar, creio até por suplemento, os sentidos completar, ao eterno Pai, cantemos, e a Jesus, o salvador, ao Espírito exaltemos, na trindade interna, ao Deus onitrino, temos, alegria do louvor, ao Deus onitrino, ao Deus onitrino, temos, alegria do louvor, do céu nos destes o pão, que contém todos, oremos, ó Deus, que nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nosso eficácia redentora, por Cristo Senhor Nosso, Amém, ó Deus, por intercessão de Santa Mônica, ela, que tão, tamanha graça recebeu, da conversão do marido e do filho, por intercessão de Santo Agostinho, que o encontrou com uma felicidade plena, que o encontrou com uma fonte inesgotável da graça, como a samaritana, que o encontrou no poço de Jacó, a fonte da água viva, eu te suplico Senhor, Tu que conheces o interior de cada um, na aridez espiritual, nas tribulações que estão passando, Senhor, do Teu lado aberto, faça jorrar, essa fonte da água viva, faça jorrar, essa fonte que descedenta, faça jorrar, essa fonte de água, que leva para a eternidade, e então, como Santo Agostinho iremos dizer, porque tarde te amém. Uma salva de palmas a nosso Senhor Jesus Cristo, os que estão aqui, podem vir para a bênção, a você que está em casa, até o próximo Rede Vida Evangeliza, Viva Jesus Cristo, toca a tropeia da sacristão, é pra Jesus. Amado meu, quero viver só pra te amar.